Olá, gente linda! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aulinha aqui no canal Drissol. Se você está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo, tá bom? E comenta aqui comigo se você já sofreu um acidente trabalhando com artesanato. Eu, depois de dez aninhos aqui de ateliê, dez aninhos de artesanato em EVA, sofri um breve acidente, como com ferro. Eu estava modelando e queimei o dedinho, mas foi coisa... só uma reladinha. Foi coisa bem simples, não foi nada de extravagante, tá? Foi uma reladinha, mas ela tá pegando. Então, a nossa... mas eu não ia deixar de gravar a aulinha, lógico, né? Já deixei aqui um passo a passo bastante adiantado, então vamos que vamos, sem mais delongas. Qual é a peça de hoje? Eu vou fazer um porta-máscaras com vocês e depois dá pra usar também, talvez, como porta-chaves. Vou deixar as duas opções aí pra vocês, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com o frisador de margarida e é o tamanho P que eu vou utilizar e também o kit aqui de coração e eu vou utilizar o P aqui também pra demonstrar aqui pra vocês, tá bom? Então, muito cuidado com o ferro aí, a hora que vocês forem utilizar, tá? Pra não acontecer isso. Mas, graças a Deus, foi bem só uma reladinha e pronto. Eu não me queimei muito, ó. O EVA aqui, ó, tô aquecendo um pouquinho dos dois lados. Coloca ele lá na casinha dele e modela. Eu gosto de fazer assim e deixar lá reservado ali um pouquinho, ó, até ele esfriar, tá? Aqui é um modelador. Esse daqui é um frisador, tem diferença aí. Esse daqui eu não vou selar pra fechar atrás, tá? Vai ficar abertinho. Já o coraçãozinho, sim. Coraçãozinho eu vou fazer isso, tá? Então, agora aqui, ó, eu venho e encontro aqui, ó, na cavidade dele aqui, ó, e fica bem fechadinho. Colocar o ferro distante aqui de mim, pra não me queimar novamente, né? Eu já deixei os outros todinhos pronto aí pra mostrar pra você, tá bom? Então, esse daqui, ó, já frisou e eu vou utilizar agora o pó da Saramanil pra gente dar um efeito aqui nesse EVA, que ele é branquinho. A cor que eu escolhi aqui, ó, é o pêssego, tá? Então, eu faço assim, ó, coloco aqui um pouquinho e esse daqui, acredito que vai dar pra eu passar na flor todinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou só dar uma espalhadinha nele aqui, ó, é o pêssego. É o pó de efeito aqui, ó, da Saramanil. Você encontra aí no site da Drissol. Os produtos que eu tô utilizando aqui, eu vou deixar pra você depois aí na descrição do vídeo, tá? Então, esse daqui é o pêssego, a cor que eu tô usando aqui. Já falei sobre ele e o pincel é de cerda macia aqui, ó, é o 42300 da Condor. Então, essa florzinha aqui, muito simples também pra cortar, tá? Vou tirar o excesso aqui, ó, do EVA e eu vou fazer o corte. Não vai ficar, eu acho que o meu corte, acho não, tenho certeza que o meu corte hoje não vai ficar maravilhoso, porque eu tô sem poder mexer com um dedo aqui. Mas a gente faz o que dá, né? Essa peça aqui, eu vou usar aqui no ateliê, tá? Então, não é pra venda, então eu não tô muito preocupada. Mas eu tô dando o meu 99% hoje, porque 100% hoje não deu, porque o dedinho tá aí com gelinho. Quando terminar a aulinha, eu tiro esse gelinho aí pra mostrar pra vocês. Foi coisa bem simples, mas ele tá ardendo. Simples? Será que é simples, né? Não sei, uma queimadura simples, deve ser, né? Olha só, agora, então, eu já cortei aqui a minha florzinha, reservo ela pra cá, já entendeu? Como frisa, como faz, usa o pó lá de efeito, né? E agora, nós vamos usar aqui, ó, que é a cola de contato no coração, que eu já modelei, e na outra parte que nós vamos fazer a selagem aqui, tá? Então, ó, um pouquinho de cola aí. Agora, eu venho com o meu pincel que eu tirei a cerda dele e espalho aqui, ó, eu gosto de espalhar assim, tá? Geralmente, eu coloco lá dentro da casinha dele, mas hoje tá ruim pra mexer lá, então, eu vou colocar aqui mesmo, tá? Agora, eu volto lá, ó, deixo ele lá dentro. Agora, a cola, ela está com brilho, significa que ela tá molhada. Depois, quando ela estiver opaca, significa que já secou. Aí, eu usei a minha colinha, agora eu já vou colocar a tampinha nela, que eu não vou mais usar essa colinha. Vou colocar a tampinha aqui, ó. Quando eu vou fazer alguma coisa bem delicadinha, eu gosto desse bico extensor aqui nela. É no site aí da Drissol também que você vai encontrar. E depois, eu coloquei uma agulhinha aqui na ponta do meu aplique, pra poder ficar tampadinho aqui a minha cola, tá? Agora, eu venho aqui e espalho. Não pode esperar secar, tá? Eu tava falando aqui, ó, quase secou já a minha cola. É bem rapidinho que seca esse daqui. Quando perder o brilho, em um minutinho já perde o brilho, já seca, eu já posso selar, encostar uma partezinha na outra lá, tá bom? E agora, eu vou fazer o corte com vocês. Eu vou usar aqui, ó, o coração médio e o coração pequeno. E eu já vou fazer o corte no coração pequeno, porque é onde eu encontro, que eu vejo a maior dúvida de vocês, de vocês falarem pra mim sobre o tamanho, que tem dificuldade em cortar. Então, eu gosto de usar essa tesourinha, que a pontinha dela aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma curvinha aqui na pontinha, ó. Então, eu gosto muito de usar essa tesoura aqui. Em peças maiores, eu gosto de usar a tesoura maior. Daí, quando eu tenho que fazer alguma voltinha, algum cantinho, às vezes, algum dedinho, né, que tem que fazer, daí eu pego essa tesoura aqui pequena, tá? Espero que não abra o meu coração aqui, porque eu tô só com um, é, tá faltando um dedinho, ó. Ó, o corte não tá 100% hoje, hoje tá 99, mas eu consegui mostrar aí pra vocês, né? Tá vendo que eu, faltando um dedo, eu consegui, então, você consegue também, tá bom? Vou reservar aqui no cantinho, junto com os outros lá, que já tá tudo prontinho pra eu poder usar. E agora, ó, ele ainda tá com um pouquinho de brilho aqui, ó. Então, esse brilho aqui, ele tem que perder totalmente pra fazer a selagem. Mas, daqui a pouquinho, eu já faço essa selagem aí, e vou falar pra você agora, vou mostrar pra você agora, o que é que a gente vai, a peça, a peça grande que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Que é um porta-máscaras. E pode, agora que eu já falei do modelador aqui, ó, do frisador, já vou reservar ele pra lá, o coração também, os corações, né? Pra gente ficar com mais espaço aqui na bancada, ó. E agora, eu vou mostrar pra você o que que eu utilizei aqui, ó, pra fazer ele, tá? Eu utilizei esse gabarito aqui, que é o M761, que é esse circular aqui, ó, M761. Deixa eu ver se perdeu já o brilho. Ainda tá grudando aqui no meu dedinho, eu não quero perder essa cola aqui. Senão, eu tenho que ativar ela. Como que ativa ela? Com calor. Põe um pouquinho do soprador, tá bom? Então, aqui, ó, eu utilizei o 761 e o 760. O 761, que é esse daqui, M761, olha só o que que eu fiz com ele, ó. Vou mostrar duas coisas pra vocês. Uma, que é o meu, isso aqui é isopor. Esse isopor, vou falar pra você quantos centímetros que ele tem na lateral aí, de espessura. Eu esqueci de me... Eu esqueci, não. Eu medi, depois eu acabei esquecendo. Ele tem dois centímetros, tá? Ele tem dois centímetros aqui na lateral, de altura. Então, eu peguei um isopor, um isopor qualquer, tá bom? Esse daqui é isopor que eu tenho... Opa, um barulhinho aí no vídeo pra vocês, né? Uma moto passando aí na rua. Esse daqui, eu tenho vários desse daqui, é, que veio dentro de algo que a gente comprou aqui em casa. Então, eu costumo deixar guardado e aproveitar no artesanato, tá? E daí, eu retirei uma parte só dele. E, ó, a mágica tá... Tcharam! Já trouxe adiantado aqui, não falei que ia trazer adiantado? Aí, ó, e foi... Mas eu vou explicar pra você como eu fiz isso daqui, mas é muito simples, muito básico, tá? Eu posicionei lá esse meu... Esse meu molde aqui, ó, lá na minha... Tá ruim aqui pra encaixar, por conta de que eu já colei um negócio aqui, ó. Eu posicionei ele lá no meu isopor e fiz o corte aqui, ó. Ficou redondinho, tá bom? E fiz um pouquinho maior do que o meio dele aqui, ó, tá vendo? Eu deixei um pouquinho maior. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Ou até, vale até pra você fazer essa dica, pra você fazer com outro modelo, tá? Eu fiz assim, circular metade, né? Cortei a metade aí. Então, já expliquei isso. Agora, eu vou explicar pra você o que que eu fiz aqui na lateral, ó. Para a lateral, eu coloquei um... Uma fita aqui, ó, de EVA. Eu cortei aqui, tem dois centímetros, tá bom? Que é a espessura aqui do meu isopor, né? Então, eu colei aqui e depois eu vim e cortei o EVA. Na medida aqui do isopor, eu passei todo em volta o meu palitinho e cortei com essa tesoura aqui, ó. Então, ele ficou um pouquinho maior, tá vendo? Aqui, ó, essa ondinha aqui, ó. Ela tá um pouquinho maior do que o molde, né? Que é o gabarito. Porque eu cortei por fora. Eu risquei e cortei por fora. Isso que eu trouxe adiantado pra vocês. Por quê? A cola que eu gosto de usar no isopor é a cola de silicone, é o silicone frio. Eu não gosto muito de utilizar o silicone quente. E daí, o silicone frio, quando a gente usa, tem que ficar esperando um pouquinho até que ele cole totalmente. Então, eu queria trazer mais adiantado aqui pra você, né? Então, eu fiz dessa maneira. Eu fiz só essa colagem aqui. Eu já adiantei essa colagem e colei essa pérolazinha aqui, ó. No encontro de cada ondinha aí, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma pérolazinha. Deixei três aqui pra colar com vocês e vou colar já pra não esquecer essa pérolazinha aqui, ó. Tá bom? E o que que eu vou colocar aqui? Pinguinho de cola. Essa cola que eu vou colocar aqui, ó, é adesivo instantâneo, tá? Não precisa ser, nesse momento, não precisa ser... Você pode usar, pegar direto com o dedinho assim, ó. Ou você pode pegar com o pega-pérola. Você vê o que que é melhor aí pra você, tá? Então, eu fui colando assim, ó. Na extensão toda da minha peça aí, tá? Aqui, pra colar essa pérola, não precisa ser a cola de contato. Então, já pode ser o adesivo instantâneo. Daí, você cola o dedinho um pouquinho, porque eu já falei que faz parte, né, da vida da gente, artesã. Colar um pouquinho o dedinho. E o meu dedinho tá, tá pegando aqui. Tá que tá, tá pegando. Vamos lá, então. O que que eu vou falar a outra parte agora pra vocês? Agora, eu medi aqui o tamanho que tem aqui, ó. Se eu não me engano, é 36 centímetros. Opa! Bati na câmera agora. Aqui, ó. Deixa eu ver. 36 centímetros. Então, a metade, eu queria encontrar o meio, né? A metade aqui, ó. 18. Então, em 18, eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. E essa marcaçãozinha, eu fiz uma, duas, três. E aqui, ó, eu tenho um cent... É, nove... Aqui tá no 18. E aqui, eu tenho nove centímetros. Aqui em casa, nós somos em três. Então, eu fiz para três. Mas, se aí na sua casa tiver mais gente, você pode fazer mais disso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Mais desse furinho aí. Você pega daí alguma coisa aí que tem a ponta. Eu tô pegando isso aqui, ó. Parece um pinta-bolinha isso aqui. Isso aqui eu comprei em loja de cosmético. Eu nem sei pra que que usa isso daqui na linha de cosméticos. Mas, tem aquele kit, quer ver, ó, de pinta-bolinhas, que dá a mesma coisa, tá? Você pega alguma coisa que dê pra você furar aí. Belezinha. Furei. E agora, o que que eu fiz aqui, ó, pra colar? Esse daqui é palitinho de... Palitinho de... Como chama? Pirulito. E daí, eu cortei. Eu medi aqui quatro centímetros, porque eu quero que dois centímetros fique pra dentro e dois centímetros fique pra fora, né? Então, eu medi quatro centímetros e... Deixa eu ver se foi quatro mesmo ou se foi mais. Deixa eu ver aqui se foi quatro ou se foi mais. Porque hoje, com o dedinho queimado, é quatro centímetros mesmo, tá? Então, eu... O dedinho tá queimado, então, parece que o cérebro não tá funcionando muito bem. Então, aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Nesse buraquinho aqui que eu fiz... Pode até abrir um pouquinho mais aqui esse EVA, ó. Nesse buraquinho aqui que eu fiz... É, esse aqui eu coloquei só pra fazer teste. Eu vou colocar um pouquinho de cola, ó. De adesivo instantâneo mesmo, tá? Coloco lá, porque eu quero fixar isso aqui. Agora, eu vou até o final. Sem sair, sem deixar sair pro lado de fora, tá? Pro lado de lá. Aí, ó. Tá bacana, certinho. Você vai sentindo aí. Se você preferir erguer, pode erguer, tá? Deixa eu tentar fazer o furinho desse daqui maior. Que eu acho que vai melhor. Vamos ver aí, ó. Não dá muito trabalho, porque o isopor é gostoso, né? Pra fazer isso, pra trabalhar. Ele é... É bem... Bem bacana. Não tem que fazer muita força aí. Agora, ó. Vou colocar o outro do outro lado. E aqui, nós vamos pendurar depois. Depois, eu vou colocar a foto aí pra vocês. Você vai observar como vai ficar. E aqui, nós vamos pendurar a máscara. Aqui, é a ideia que eu quero deixar pra vocês o seguinte, ó. E por que que eu fiz o isopor? Porque a máscara, ela é bem levinha. Eu podia ter feito outra coisa que é mais... Por exemplo, até o EVA mesmo, de 5 milímetros, né? Mas eu quis fazer o isopor, porque ele traz pra mim uma boa sustentação. Porque depois que, se Deus quiser, essa pandemia vai embora. Nós vamos ter... Graças a Deus, né? Vai embora. Ah, aqui secou. Deixa eu fazer isso daqui pra vocês. Enquanto isso, eu vou falando. Aí, o que que a gente pode fazer? A gente pode usar como um porta-chave. Então, aqui, pro meu molho de chave, que eu tenho duas chaves só, em cada molho de chave. Minha, do meu esposo e do meu filhote. Ela deu certinho aqui, ó. Mas se a sua chave for com... O seu molho de chave for com bastante chave. Ó, então é assim que eu faço a selagem, tá? Ó, o corte eu já fiz lá com vocês, né? Então, a selagem eu faço assim, desse jeitinho aqui, ó. Vou apertando ele dentro da casinha dele. Observa que ficou até fundinho, tá vendo? Mas depois, quando você faz o corte, ele dá uma estufadinha e não fica marcadinho assim, tá bom? Então, ó, expliquei tudinho lá sobre a selagem lá, né? Agora, esse daqui, ó. Se você for fazer... Se a sua, se você tiver bastante chave, você pode ter... Colocar dois desse daqui, pra você sentir mais segurança, pra ficar mais tranquilo aí, tá bom? E pra minha chave, ó, que eu falei. Já tá bacana, assim, desse jeito. Se você tiver bastante, você pode colocar dois desse palitinho aqui, ó. Corta ele no meio. O meu era grande, né? Assim, ó. E eu cortei com quatro centímetros. Belezinha. E essa flor, eu fiz pra gente utilizar ela aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colar, eu vou fazer um furinho aqui no meio, ó. Eu vou fazer um furinho em uma. E vou introduzir aqui, ó. Tá vendo? E daí, agora, eu venho pra dar um acabamento, pra ficar bonito, né? Porque a gente gosta de coisa bonita. Vou fazer outro furinho aqui. E esse EVA que eu usei é o EVA de dois milímetros pra fazer essa base aqui, tá? E esse outro aqui, que eu utilizei aqui, é o de um milímetro e meio. Ele é mais fininho, tá bom? Então, esse daqui. Essa daqui, eu acho que é outra cor que eu fiz. Deixa eu ver. Essa daqui. Essa daqui, eu fiz agora, ó. Fiz algumas antes aí, pra deixar de reserva. Porque, às vezes, no vídeo, acontece da gente estragar uma ou outra, sabe? Então, eu já fiz a mais pra ficar aí de reserva. Então, aqui, ó. Mais uma flor. Vamos fazer mais um furinho nessa daqui. Olha só. Já vai ganhando vida, né? Flores. É sempre bacana. Sempre bom a gente ter, né? Flor, coração, bichinhos, né? Borboleta. Vale a pena investir nesse tipo de material. Então, aqui, ó. Mais duas. E a gente já tá concluindo aqui essa parte. Olha, já vai ganhando vida aí, né? Vamos falar sobre as cores? As cores que eu tô utilizando aqui, são cores que combinam aqui no meu ateliê. Agora, eu vou só colocar um pinguinho de cola, ó. Em um lugarzinho só. Nem precisa colocar em todos, tá? Só pra gente ficar um pouquinho mais seguro aqui, ó. Mas, tá super tranquilo aqui, de boa. Ela não vai sair daqui. Pronto. Já colei o outro dedinho. Hoje, tá uma benção, né? Maravilha, graças a Deus. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Desse ladinho aqui, ó. Eu vou colocar dois passarinhos. Esse passarinho aqui, você também encontra no site da Drissol. São botõezinhos, ó. E ele, eu achei que ele vai super combinar aqui com o nosso projeto aqui, tá bom? Com o nosso porta-máscaras. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui com cuidado, porque, pelo amor de Deus, que eu não quero mais acontecer nenhum acidente com meus dedinhos hoje. Então, eu vou colocar um aqui. O outro aqui, tem várias estampas dos passarinhos, tá? Depois, você vai olhar lá, você vai ver que belezinha que é. E vou colocar do outro lado uma joaninha. Também é um botãozinho. Essa joaninha, você encontra também no site da Drissol, tá bom? E ela é num tonzinho de azul. E tem várias cores, ó. É no MDF. Aí, quando você compra, você tem a opção de... Deixa eu ver se eu quero pra cá ou pra cá. Acho que eu quero assim, ó. Você tem a opção de escolher uma cor só, se você quer colorido. Ou se você quer só no MDF, pra você mesma pintar. Aí, você escolhe aí. Então, eu achei que ficou uma gracinha essa joaninha. Combina aqui com o meu espaço. Então, as cores, você vai ver o que combina aí com o seu espaço. Ou com o espaço aí da sua cliente, tá bom? Isso aqui. Agora, que vem os corações, que eu já deixei prontinho aqui, ó. Pra mostrar pra você. E o corte não tá 100%. Ele tá 99% hoje. Porque hoje aconteceu isso, né? Esse pequeno acidente aí. E agora, ó. Eu vou posicionar aqui do jeitinho que eu quero os meus corações. E eu quero que esse coração, ele seja um destaque aqui na minha peça. Eu quero ele branco mesmo. Eu não quero colocar cor nesse daqui, tá bom? O outro vai ter cor. Vai ter mais um coração aqui, tá? E eu fiz alguns pra saber como é que eu vou preferir aqui a colagem aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu quero três pequeninos e dois maiores. Acho que vai ser assim que eu vou querer. Mas eu não vou colar ainda. Porque eu vou fazer uma outra coisa aqui com vocês. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. E vamos ver se eu vou querer depois mais corações ou não. Eu vou colocar um pouquinho aqui pra cima. Mas deixar aqui no seu campo de visão ainda, tá bom? E agora, eu vou pegar aqui, ó. A minha bandejinha de tinta. E vou pegar o meu pincel. E o que será que nós vamos fazer agora? Quem adivinha o que é que a gente vai fazer agora? Vamos estampar um coração no EVA. Ah, olha só. Eu vou usar aqui um... Isso chama estêncil, tá? E eu vou... E o qual eu utilizei pra fazer esse coração aqui, ó. Vamos ver qual que é? Esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Tem o pequenininho. Depois tem a parte de dentro e a parte de fora do próximo. Então, foi esse daqui que eu risquei e cortei. Esses gabaritos facilitam a vida da gente muito, 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 muito. Então, agora eu vou posicionar aqui o meu estêncil no meu coração. Porque eu quero... Eu mesma quero estampar aqui. Eu não tinha nenhum EVA que é fundo branco com um coraçãozinho azul. Então, eu mesma posso fazer. Como que eu vou fazer aqui? Tinta óleo. Quem já me acompanha sabe que eu sou apaixonada por tinta óleo, né? Então, ó, um pouquinho de tinta óleo aqui no meu pincel. Bem pouquinho, ó. E eu vou espalhar aqui na minha bandejinha. Eu já deixo uma cor aqui pra... Um buraquinho aqui pra cada cor, ó. Espalhei aqui no meu pincel. E venho aqui e já transfiro aqui, ó. Para o meu EVA. Vou falando um pouquinho agora pra vocês sobre a tinta óleo e sobre as outras cores. A tinta óleo, ela demora um pouquinho pra secar. Quem nunca trabalhou com ela, quem não conhece, tá? Então, eu costumo fazer de um dia para o outro. Ai, Adriana, dá pra fazer com a tinta PVA também? Dá, dá pra fazer também. Mas, eu gosto muito de trabalhar com a tinta óleo. E daí, eu não troco. Esse processo aqui, ó, de fazer estampar o EVA, eu não troco. Eu acho que o acabamento com a tinta óleo fica perfeito. Mesmo que ela demore um pouquinho mais pra secar. Mas, eu costumo colocar lá. Deixo ela de hoje, pra amanhã, pra depois de amanhã. Aí, depois, quando ela estiver bem sequinha. Eu vou lá e passo um verniz nela. Que verniz que pode utilizar? Pode utilizar um verniz que você usa aí no seu artesanato. Você pode utilizar verniz pra concreto aparente. Que é o que eu uso aqui, tá? O nome do meu é Hidronorte. Sabe onde você compra? Em loja de material de construção. Mas, ele é grande. Parece uma lata de tinta, tá? Então, não vai assustar. Então, se você usar bastante. Compensa você comprar lá na loja de tinta. Agora, se você for usar pouco. Aí, não compensa. Compensa. Aí, você compra em loja de artesanato. Que você vai comprar com aquela quantidade lá reduzida. Que, geralmente, é em spray, o frasco, né? Então, dá pra utilizar também. Eu vou ser bem sincera com você. Eu nem tenho esse spray que é de artesanato. Eu utilizo bastante aqui. Então, eu já compro esse do material de construção. E tem uma outra dica agora, ó. Tcharam! Prontinho! Tá vendo? EVA estampado. Aqui é muito fácil pra limpar agora. Passa um papel higiênico aqui, ó. E pronto! Nem precisa nem lavar, tá? E o pincel eu limpo com um pouquinho de óleo. Coloco aqui na bandejinha e limpo o pincel. Muito fácil também. Não precisa lavar, tá? Agora, já falei desse. Vou reservar pra lá. Agora, eu vou posicionar aqui o meu outro EVA aqui, ó. E vou ver de que maneira que eu vou querer ele aqui. E... E... Estampei. E agora, eu quero... Sabe o quê? Agora, eu quero... Por que que eu tô colocando esse coraçãozinho aqui, ó? Que ele vai ser outro destaque aqui. Também quero ele branquinho aqui. A volta dele, eu não quero cor. Eu queria uma caneta azul, claro, bem fininho, pra eu poder fazer uns pontilhados aqui, ó. Eu não tenho essa caneta ainda. Então, eu vou deixar desse jeitinho aqui, ó. Mas, eu vou comprar essa caneta assim que a gente puder ir nas lojas, né? De artesanato, nos armarinhos, né? Pra poder fazer isso. Porque eu quero muito fazer esse pontilhado azulzinho. Eu quero caneta de todas as cores. Eu não tenho, mas eu ainda vou comprar. Eu tenho, acho que, três cores só. Vermelha, verde e preta. Tenho só essas três cores. Ou eu posso fazer com o pincelzinho liner, né? Eu acho que eu vou fazer isso. É, não preparei ele agora aqui pra esse vídeo. Mas, depois, eu vou fazer isso. Eu vou usar o liner mesmo. E eu vou conseguir fazer. Concluir isso aí do jeito que eu quero. Então, eu vou posicionar aqui. Como que eu quero o meu coração? Pra cá? Viradinho pra lá? Como que eu vou querer? Acho que eu vou querer ele assim, ó. E agora, eu vou passar cola nele. E tomar cuidado pra não colocar o meu dedinho lá. Onde eu acabei de passar cola. Por quê? Passar cola, não passar a tinta. Por quê? Porque essa tinta, se eu esfregar meu dedinho lá. Eu vou estragar, tá? Então, eu vou querer assim. Posicionei lá. Eu vou estragar. E agora, eu tenho que deixar secar isso aqui. Tá bom? E daí, o que que eu posso utilizar? Além de utilizar o meu, o meu spray. O meu, a minha, o meu verniz lá que eu falei pra vocês de concreto aparente, né? Eu posso utilizar também spray de cabelo. É, que a gente compra em loja de cosméticos. Ó, deixei o meu aqui pra vocês verem, ó. Esse daqui é o Extra Forte, tá? Dá super certo pra gente trabalhar com ele aqui no artesanato, ó. Pode ser qualquer marca, que for Extra Forte. As artesãs fazem a festa nas lojas de cosméticos. Quem nunca, né? Então, agora eu vou passar cola aqui nos meus corações. Porque pode ser do jeitinho que eu posicionei ali. Eu gostei. Então, ó, adesivo instantâneo também. Posso usar cola de silicone, Adriana? Pode, pode utilizar sim, tá bom? Veja aí o que que é, o que que fica bacana pra você, o que fica melhor pra você. Mas, para um trabalho pra ele ficar mais, assim, limpo, como a gente diz, né? A cola de silicone, ela vai deixando, assim, umas rebarbinhas, assim, né? Se a gente não souber trabalhar muito bem, não fica legal, né? Então, ó, um pouquinho de cola aí. Aí, você vai posicionando aí os seus coraçõezinhos do jeito que você quer. E essa peça aqui, já falei, né? Vai ficar aqui no meu ateliê. É, tô colocando todas as coisas do jeitinho que eu gosto, as cores que eu gosto. Então, quando você for fazer aí o seu, você olha aí no seu... Opa, meu coraçãozinho pulou. Você olha aí no seu ambiente qual é a... As cores que vão combinar aí, tá bom? Aí, você faz a cor que você gosta mais. Então, essa cola aqui, ó, isso aqui eu não passei. Eu acho que a cola na beiradinha certinha aqui, ó, não pegou, tá vendo? E eu tô com o dedinho daquela maneira, né? Tá meio estranho aí hoje. Então, ó, olha que fácil, que simples. E tem mais um pulo do gato aqui que eu vou falar, mostrar pra vocês, ó. O porquê que eu tô com esse pregadorzinho aqui, ó. O que que tá fazendo esse pregadorzinho aqui, ó? Esse pregadorzinho, ele vai funcionar pra gente como um recadinho. E é muito bacana, ó, tá vendo? Eu vou colocar ele ali e daí a gente pode colocar a frase que a gente quiser. Pode trocar todos os dias. Eu gosto muito da ideia de escrever à mão. Escrever com a letrinha da gente mesmo, sabe? Ó, vamos deixar esses coraçõezinhos lá secando. E agora eu venho, essa cola aqui, ó, eu tô utilizando ela e tô gostando bastante. O biquinho dela, ele é bem fininho, ó, tá vendo? Facilita o trabalho da gente, não sai muita cola. Então, dá pra gente fazer um trabalho aí mais delicado, tá? Então, eu vou posicionar aqui do jeitinho que eu quero. Tá vendo que eu usei poucas cores aqui, ó? Pra que combine, pra que fique agradável aí a nossa peça. E depois a gente pega o recadinho que a gente quiser, né? A frase que a gente quiser e a gente coloca aqui, ó. Com o que a gente quiser escrever aqui, a gente coloca aqui. Se você preferir imprimir algumas frases, algumas palavras aí no computador, você pode fazer isso. Ou então, você escreve com a sua própria letrinha. E eu acho que a mesma tinta... Acho não, eu vou fazer isso. A mesma tinta que eu vou fazer aqui, ó, na lateral desse coraçãozinho, com o pincelzinho liner, eu vou fazer aqui também nesse coração. É isso que eu vou fazer. Eu acho que ficou muito tchuca essa nossa peça, ó. Tá vendo? Vou inclinar assim pra você ver um pouquinho melhor. Então, é o nosso porta-máscara. Aqui nessa pontinha, se você quiser colocar alguma coisa, pode colocar também, ó. Eu penso também que dá pra gente colocar um botãozinho. Será? Um botãozinho? Vamos ver depois se eu vou querer colocar mais alguma coisa. Simples a nossa aulinha de hoje, mas que faz todo sentido pro período que a gente tá agora, né? Um período que é... Fica em casa, mas se você tiver que sair, tem que se cuidar. Tem que sair com a máscara, né? Então, assim, ó, chegou da rua, vai lavar a sua máscara. Ela secou, tá sequinha, já tá pronta pro uso novamente, então, ela vem aqui pro porta-máscara. Pra hora que tiver saindo, já sair, já protegido, já com a máscara. Acabou a pandemia? Graças a Deus, porque um dia vai acabar? Então, a gente pode usar como um porta-chaves. Uma peça útil e dá pra gente usar por muito tempo. Agora, amanhã, eu já posso vir aqui, ó, e vou pegar o meu spray. Eu não gosto de passar aqui na hora, tá? Eu gosto sempre de deixar secar aqui, de um dia pro outro, essa tinta a óleo, tá? Então, depois eu venho com o meu spray e eu coloco... Eu vou espirrar o spray aqui, ó, tá bom? Eu já fiz assim, sabe? De espirrar úmido. Mas a gente cria alguns hábitos, né? E a gente não perde. Eu gosto de deixar secar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aulinha. Como eu falei pra você, é uma aulinha simples, mas que é uma peça muito útil, que a gente vai utilizar bastante, com certeza. O formato que eu escolhi foi esse, agora você escolhe o seu. Conta pra mim se você gostou dessa aulinha. Como que eu vou saber disso? Ou você me manda lá pelo WhatsApp uma mensagem. Conta pra mim se você ficou com alguma dúvida aqui sobre essa aulinha, se você gostou da aula. E se você quer outras ideias aí, eu vou tentar tirar aqui pra mostrar pra você meu dedinho. Se você quer deixar pra gente outras ideias aí de aulinhas, pra gente fazer pra vocês, é só pedir lá pelo WhatsApp que a gente faz, tá bom? Ó, foi só isso que aconteceu aí no meu dedinho, tá vendo? Uma bolinha aí, ó. Mas ela tá ardendo. Agora eu vou colocar um outro gelinho, porque esse daqui, ó, já era, ó, tá vendo? Pouquinho tempo, meia horinha de vídeo aí, ó. E o meu dedinho já... E o meu gelinho já descongelou, né? Então, meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelos likes que vocês deixam. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau! Tchau!